Eu quis dizer, ser ou quis escutar E agora não pensa, não me faça promessa Eu não quero dizer, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer, de estar ao seu lado E bastaria, a meu Deus era tudo Eu queria, eu dizia ao seu nome não Me abandone, mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço seus fatos, eu vejo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer, de estar ao seu lado E bastaria, a meu Deus era tudo Eu queria, eu dizia ao seu nome não Me abandone jamais Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o brega é bom Menina, fique à vontade, entre e faça a festa Se liga mais tarde, vou adorar Vamos nessa gata, me liga, mas a gente tem balada Quero curtir com vocês na madrugada Tio-tio-tio-tio-tio-tio E você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som E hoje vai rolar, o gata me liga, mas acho que tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar por lá Até o sol raiar, gata me liga, mas acho que tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar por lá E hoje vai rolar, o tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche É o Belenzinha e você tche-tche-tche-tche-tche o tche-tche Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me diga, mas acho que tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, boa E até o sol raiar Gata, me diga, mas acho que tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, boa Que hoje vai rolar É uma belezinha e você Café com bobagem e você Ô, belezinha, e aquela música Que tá na boca do forno? Cara, você quer essa música? Você acha que eu devo Pegar essa música e cantar pra galera? Com certeza, ela tá na boca Então vamos cantar ela? Um, dois, três, vai! Vai, vai, vai! Ô, pega, pega essa menina Eu quero ver você pegar Ô, pega, pega essa menina Eu quero ver você dançar Eu quero é que eu te deixarei E a galera animando, todo mundo quebrando O trio elétrico vazando, todo mundo pulando A mulher alegriagando, pega, pega rolando Eu quero ver você pegar Pega, pega essa menina, eu quero ver você pegar Pega, pega essa menina, eu quero ver você dançar Eu quero é curtir, vixar e pular numa boa E a galera animando, todo mundo quebrando O trio elétrico vazando, todo mundo pulando A mulher alegriagando, pega, pega rolando Eu quero ver você pegar Pega, pega essa menina, eu quero ver você pegar Pega, pega essa menina, eu quero ver você dançar Eu quero é curtir, vixar e pular numa boa Pega, pega essa menina, eu quero ver você pegar Pega, pega essa menina, eu quero ver você dançar Eu quero é curtir, vixar e pular numa boa Eu tô achando, Rogério, que a galera gostou do refrão O que você acha do refrão, mais uma vez, só pra galera pegar e colocar na cabeça de todo mundo Só se for agora Vamos assim? Um, dois, três, vai! Pega, pega essa menina, eu quero ver você pegar Pega, pega essa menina, eu quero ver você dançar Eu quero é curtir, vixar e pular numa boa Pega, pega essa menina, eu quero ver você dançar Eu quero é curtir, vixar e pular numa boa E a galera animando, todo mundo quebrando O trio elétrico vazando, todo mundo pulando A mulherada embriagando, pega, pega rolando Eu quero ver você pegar Vamos pegar, vai! Pega, pega essa menina, eu quero ver você pegar Pega, pega essa menina, eu quero ver você dançar Eu quero é curtir, vixar e pular numa boa Pega, pega o quê? Pegou! E olha lá, ela passando toda linda Ai meu Deus do céu, me leva loucura E essa linda E olha lá, ela passando toda linda Ai meu Deus do céu, me leva loucura E essa linda Balança o coração do seu negro Com seu jeito de me olhar Tô sambado de amor e desejo Você quer me alucinar? Oh, me diga qual é o seu nome Eu cansei de perguntar Oh, neguinha, você mora onde? E olha lá, ela passando toda linda Ai meu Deus do céu, me leva loucura E essa linda E olha lá, ela passando toda linda Ai meu Deus do céu, me leva loucura E essa linda Balança o coração do seu negro Com seu jeito de me olhar Tô sambado de amor e desejo Você quer me alucinar? Oh, me diga qual é o seu nome Eu cansei de perguntar Oh, neguinha, você mora onde? E olha lá, ela passando toda linda Ai meu Deus do céu, me leva loucura E essa linda E olha lá, ela passando toda linda Ai meu Deus do céu, me leva loucura Toda linda Oh, 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 oh Essa linda Essa linda Essa linda Essa linda Agora pra encerrar o bloco eu queria cantar ela mais um pedacinho dela Que é uma música também minha, composição minha Que é a do nosso trabalho, do nosso álbum Chama Bateu, Ficou Beleza, a gente cantou ela no primeiro bloco Mas vamos cantar ela no segundo pra galera também Vê aí, começar a cantar e começar a gostar É isso aí Vamos lá Um, dois, três, vai Aqui não precisa nem de uma banda Olha que beleza E pra te encontrar Eu tive que sair pelo mundo afora Sem pensar No que podia acontecer Na minha banda Tava você Hoje eu respiro você Meu mar Tudo que rola com a gente é legal Beijo, desejo, paixão, carnaval Eu e você E bateu, ficou legal E bateu, ficou Bateu, ficou O nosso amor é massa O nosso amor é massa Mas bateu, ficou O meu coração Que incendiou E bom Devagarzinho, 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 vai E pra te encontrar Eu tive que sair pelo mundo afora Sem pensar Sem pensar No que podia acontecer Na minha vida Faltava você Hoje eu respiro você Meu amor Tudo que rola com a gente é legal Beijo, desejo, paixão, carnaval Eu e você E bateu, ficou legal Agora o refrão Todo mundo vai E bateu, ficou Bateu, ficou O nosso amor é massa O nosso amor é massa Mas bateu, ficou O meu coração Que incendiou E bom Bateu, ficou Bateu, ficou O nosso amor é massa O nosso amor é massa Mas bateu, ficou O meu coração Que incendiou O nosso amor é massa O nosso amor é massa O nosso amor é massa legal Que incendiou